Olá, mais uma semana começando e você fica sabendo a partir de agora os destaques do jornalismo da Rede Claré nessa segunda-feira, 9 de maio. Muita emoção no esporte regional no fim de semana. Na final da Série A2 do Paulista, o 15 de Piracicaba vence o Guarani em uma partida decidida nos pênaltis. A festa da vitória e do acesso à elite do futebol paulista você acompanha hoje em nossos programas de esporte que mostram também o acesso do Velo Clube à Série A2. O time de Rio Claro venceu o Taubaté por 4 a 1 e ficou com a última vaga do Grupo 3. Nos telejornais da TV Claré você vai ver como foi o protesto contra o preço dos combustíveis em Rio Claro. Os manifestantes prometem continuar. O protesto que já aconteceu em nove estados brasileiros é realizado num período difícil para o abastecimento nacional. Enquanto o preço dos combustíveis demora a cair, mesmo com o início da safra da cana, mais três usinas foram vendidas para estrangeiros. Isso só em abril. No Região Notícias 1ª edição tem também a iniciativa da Prefeitura de Piracicaba para o descarte correto de pilhas e baterias. Os seis terminais de ônibus da cidade vão ser equipados com coletores. Um estudo mostra que a população do município consome quase 2 milhões de pilhas por ano. No Região Notícias 2ª edição, destaque para as novas regras do uso de sacolinhas plásticas no estado. A partir de hoje, os supermercados podem cobrar pelo produto. 19 centavos. Esse é o preço que o consumidor vai pagar por cada sacolinha. A medida pretende diminuir o impacto do plástico no meio ambiente. E para encerrar o destaque do portal, é sobre um dos maiores eventos de música do planeta. O segundo lote de ingressos para o Rock in Rio, colocados à venda online no último sábado, durou apenas um dia. Foram comercializados 90 mil ingressos para os seis dias de evento. Agora, quem ainda tiver interesse em participar da maior festa da música no país, só vai poder comprar os passaportes em pontos autorizados no estado do Rio de Janeiro. O Rock in Rio acontece entre setembro e outubro desse ano. Por hoje é só, mas se você tiver alguma sugestão de reportagem, mande para a gente em tvclaré.com.br É o jornalismo da TV Claré sempre perto de você. Música Legenda Adriana Zanotto